Terminado turminha? Então vamos continuar, página 25 Nós temos aqui uma centopeia, com a letrinha C Vamos continuar falando da letrinha C, seja centopeia A nossa centopeia vai ser uma centopeia numérica Mas nós temos só alguns números aqui Você irá pegar o salário de escrever e vai completar a sua centopeia Vamos fazer a letrinha dos números com a prova 1, 2, 3, 4, 5 Pro, por que o número 5 está vermelho? Porque ali na sua centopeia já tem o número 5, tá bom? Então depois, 6, 7, 8, 9 Olha o 10, o que eu esqueci de colocar o número 10 de vermelho Então vamos colocar aqui, o número 10 também tem aí na centopeia 11, 12, 13, 14, 15 tem na centopeia 16, 17, 18, 19, 20 Fácil, né? Não esqueça de registrar e mandar para a professora Até a próxima aula! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto